Fala pessoal, aqui é o Jay trazendo mais vídeos para o canal, hoje estou aqui com um novo jogo do tipo Battle Royale, o Cuisine Royale, um novo aí Battle Royale das manias né, de todo mundo lançar Battle Royale. É um jogo meio estranho cara, não sei, não joguei ainda, olha como que é a tela de entrada dele aqui, o pessoalzinho de panela na cabeça, falaram assim que todo o vestimento dele, ao invés de pegar colete, essas coisas, ele pega tudo coisa de cozinha e coloca no corpo. Vamos ver lá como que é, vamos ver junto aqui, vamos prender uma configuração, então só, e game, então vai. Game está rodando, é boa, já achou, parece que já achou, vamos lá, como a gente joga Battle Royale da vida, então, por que não, Cuisine Royale, Cuisine, coisas de cozinha. E começou, eu estou com uma faquinha na mão, tá, F para abrir a porta, tá, o mouse está uma beleza, o que que eu pego aqui, ó, armadura aqui ó, já tem um capacete ó, ele anda meio bêbado, é isso mesmo? Ele anda meio bêbado, tem alguma coisa aqui, correr, corre, cara, o mouse está muito estranho, outra, uma faca, ah, tem um add kit, peguei um add kit, não vi o que que era, ai, tem que ver, o que que é isso? Tem que ver o que que era, né, ah, fica, botão direito do mouse, fica em primeira pessoa, tem um machadinho, iá, machadinho, como isso é baixa, C, não, CTRL, X, X vai para o chão, beleza, e o Z, e o Z também vai para o chão. Ah, quantas pessoas tem, 27 pessoas vivas, ou uma arma, hein, até que enfim, é tab, tab, até aí peguei vida, peguei uma Beretta M38, ó, o gás aí, eu tô no gás, M, não, estou safe, estamos safe, a mira é uma beleza, O gás já vir daqui, ó, o gás, matou o cara ali, ó, DMP, DMP35, caraca, matou na facada outra ali, o que que é isso? Cara, tem um cara aqui, Tira aqui, E o cara aqui também, Tá, tem alguém aqui Não tem nada, devolvi um tiro aqui perto aqui, mas cadê o cara? Tá Eu vim daqui, né, então vamos Tá Tá, chegou você, rapaz, vai ser que não pegou Caraca, que o cara aqui, rapaz Vai ter que ser na facada É você, irmão Não, você não pode pegar nada, não Nossa, eu atravessei O cara fugiu Sumiu Nossa Eu acho que o cara morreu ali Eu tomo-se munição Ah, não Temos-se munição, galera Aí, trolou E aí Ei Tirolou, hein Matei, toma Matei, rapazinho Quem disse que não? Tamo aqui, rapaz Toma É nóis Subiu, dançou Ó o gás, ó o gás, ó o gás Corre Matamos no machadão, cara Tamo aqui, né Ah, machadão é nóis Ah, tô sem munição, cara Só isso É o T? Pronto Seguinte, eu tenho que pegar munição E arma Nossa, tô com a car Ah, já vi um tiro, né Tira ali, tira ali, tira ali Ei, vamos Ah lá, mano Tirou em alguém Ah, tô com uma vida Ruim, é isso? É a minha vida Sim, cara É igual não tem mais nada Vai, pula Mano, eu preciso Todos Ah, tô com Abaixo Tem um cara ali. De boa, de boa. Toma um. Nossa, um tiro só, pai. O cara não vai? Vamos ruxar. Não, os caras estão jogando duplinha. Não pode, mano. Olha o duplo aí, rapaz. Ah, os caras estão fazendo duplinha, cara. Ah, morri. Ah, os caras estão fazendo duplinha. Como o cara entra no single fazendo dupla? Aí não, né, cara? Não vale, né? Bom, esse aí foi o Cuisine Royale. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se vocês terem mais vídeos, comentem aí. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei. Só que foi zoado. Duplinha. Foi zoado. Então, ficando por aqui. Foi duplinha zoado, mano. Então, vou ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreve aí. Deixa o like, ativa o sininho. Até mais. Falou pra vocês aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.